Águas, fonte de vida Oceanos e lagos e os cachoeiras Água, sempre presente Na diversidade, no suor da gente Na terra, nas nuvens Na chuva, no ar Nascemos das águas Do céu e do mar Águas, águas sagradas Bem precioso, é preciso cuidar Todos os seres viventes Dependem da água pra sobreviver Consciência A conservação Sem desperdício Sem degradação Na terra, nas nuvens Na chuva, no ar Nascemos das águas Do céu e do mar Plantando mantos vegetais Semeando água Em vários quintais Águas, águas sagradas Águas, águas sagradas Águas, águas sagradas Bem precioso, é preciso cuidar Na terra, nas nuvens Na chuva, no ar Nascemos das águas Do céu e do mar Água, águas, águas sagradas Águas, águas sagradas